e a receita de hoje é panqueca soufflé japonesa ingredientes duas gemas grandes duas claras uma e meia colher de sopa de leite integral uma colher de chá de essência de baunilha um quarto de xícara de chá de farinha de trigo meia colher de chá de cremor de tártaro opcional uma colher de chá de fermento para bolo duas colheres de sopa de açúcar modo de preparo põe a leite integral essência de baunilha misture os ingredientes e reserve bata em picos moles adicione cremor de tártaro opcional açúcar e bata em picos firmes unte com óleo de milho e aqueça a 150 graus incorpore as claras delicadamente põe a duas colheres de massa adicione água e tampe ponha mais duas colheres em cima da massa que já estava levante delicadamente e vire e aí e aí e aí e aí se você gostou desse vídeo tchau 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 tchau